A outra hora ganhou muitas, muitas, muitas taças. Centenas de taças, centenas de troféus. Muitos diplomas. Posso mostrar? Muitos diplomas. Ah, não são diplomas, acho que são mandatos, mandatos. Desde o fundador, penso. Bem, até já. E só para terminar, vou-vos mostrar a união entre Portugal e a Suíça, que é isso que tem que existir entre nós, portugueses, na imigração aqui na Suíça. Até já, um grande abraço.